Escreva o nome de dois objetos da sala de aula que lembrem. Um ponto, uma reta, um plano. E aí, o que vocês escreveram? Não. Não, na letra A. Eu coloquei círculo e... Hum, interessante. E bola. Eu não consegui pensar em algum material, mas eu coloquei... Por exemplo, um plano é a lousa? Não é? Uma lousa? É, a lousa, não é um plano assim? Um plano eu coloquei livre e caderno. Também, também, tá ótimo. Tá ótimo. Deixa eu abrir aqui meu livro de respostas. Então, é isso aí. Ó. Então, um ponto aí, poderia ser... O que é que você colocou? Um círculo? Pode ser. Tá. E você, Mari? O que você colocou? Coloquei uma borracha. Tá bom. Uma reta. O que vocês colocaram? Uma régua? É, coloquei grafite e régua. Tá bom. Na verdade, eu coloquei não da sala de aula. Eu coloquei o que eu... Eu tô vendo o meu quadro. Tá bom. Pode ser. O que você colocou? Coloquei um mangá. Um mangá? Ele é reto? Aqui, na minha visão, tem um que tá bem retinho. Eu peguei e coloquei. Ah, então ele tá assim, ó. Isso? Ó. E olha que é um celular que eu tô mostrando, ó. Só que aqui ele tá reto, ó. Tá vendo? Ó. Sim. Tá bom? Então depende do jeito que você olha. E um plano? O que vocês colocaram? Janela? Paredes? Um plano livre e caderno. Um plano livre e caderno. Então, ótimo. Quando eu botei a minha bancada. Hum, tá ótimo. Então, exercício dois aí. Quantas retas passam por um ponto? Infinitas retas. Infinitas retas. Infinitas. Quantas retas podem passar por dois pontos distintos? Uma única reta. Uma única. Muito bem. Dados três pontos distintos, é sempre possível traçar uma reta que passe por eles? Então, se eles estiverem alinhados. Se eles estiverem alinhados. Aí sim. Ah, ok. Beleza? Beleza. Beleza. Observe a figura e responda as questões. Qual é o par de retas paralelas, gente? 2. T e 1, né? T e 1. Isso. Tá bom. Quais são os pares de retas concorrentes? R e S. R e S. Tem mais? Tem mais, não tem? Não, é só quatro linhas. R e S. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Desenho e duas retas em cada caso conforme a descrição. Bom, aí é cada um, né? Ó, gente. Aqui no 3, aqui, ó. Concorrentes é quando elas se cruzam, né? Oi, Rebeca. Tudo bem? Oi. Tudo bem? Tudo bem? Então, ó. Todas elas são concorrentes em algumas com as outras. Tudo bem? Ok. Tá bom, então. Então, um exemplo aí de resposta. Os exercícios. Tá bom? Ok. Aqui. Belezinha. Aqui, ó. U e V contidas em um mesmo plano, tais que U e V não se cruzem. É isso aí. É só colocá-las paralelas, né? Uma paralela a outra. Aí, ó. Aí ela não se cruza. Uma paralela a outra. Letra C. W e Z contidas em um mesmo plano, tais que W e Z tenham todos os pontos em comum. Então, é uma em cima da outra, né? Então, você coloca, traça uma única linha e escreve W e Z. Tá bom? Aí, ó. W e Z. Beleza? Beleza. D de dado, A e B contidas em um mesmo plano, tais que A e B se cruzam em um único ponto, formando quatro ângulos retos. Então, é. Ele faz uma cruz com quatro ângulos retos. Igual está descrito aqui. Tudo bem, gente? Tudo bem. Corrige as afirmações incorretas a respeito de retas coplanares. Mesmo plano. Toda reta tem começo e fim definido? Sim ou não? Sim. Tem certeza? Tem certeza? Não, pera. Elas são infinitas. Elas são infinitas mesmo sendo limitadas. Ó, as retas não têm espessura e são ilimitadas. Elas são infinitas. Ok? Ok. Infinita só. Na verdade, a gente só desenha uma parte da reta, tá? Mas elas são infinitas. Um plano tem infinitos pontos. E para nomeá-los, usamos letras gregas minúsculas. Acerta isso. Geralmente, a gente faz assim. Coloca um plano e coloca assim. Plano alfa, por exemplo. Quando a gente quer fazer plano, plano beta, por exemplo. Tá bom? É assim que é a especificação de plano. Vamos ver se é uma letra C. Um plano tem infinitos pontos. E para nomeá-los, usamos letras gregas. Não, isso já foi. Letra C. Duas retas paralelas ou concorrentes são coplanares. Seja duas retas perpendiculares, não são coplanares. Não, elas podem ser coplanares, sim. Perpendiculares. Tá? Ó. Elas também são coplanares, tá? Letra D aí, retas perpendiculares, são retas concorrentes. Que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Tá perfeito. Ok? Correto. Então, aqui tá o exercício 6. Eu acho que eu não pedi para vocês fazerem, né? Não. Não. Então, beleza. Tudo bem até aqui, crianças? Sim. Então, tá bom. Vamos lá. Tema 2, semirreta e segmento de reta. Tá bom? Semirreta. Vamos considerar uma reta R e um ponto A pertencente a ela. Então, eu tenho aqui, ó. A reta R e um ponto A que está sob a reta R. O ponto A divide a reta em duas partes. Ela dividiu. Essa parte e essa parte aqui. Cada uma dessas partes é chamada de semirreta. Com origem no ponto A. Então, quando eu coloquei o ponto A aqui, ela dividiu em duas partes. Essa parte aqui e essa parte aqui, dando início a partir dela. Ok? Agora vamos indicar as semirretas marcando outros dois pontos. Então, aí eu marquei o ponto C aqui e o ponto B aqui. Então, ó. Eu tenho a semirreta AB que é expressa da seguinte jeito. Ó. Veja que é uma setinha em cima. Se eu tivesse colocado AB assim, gente. Ó. AB, ele é... O que que ele é? Um segmento. Tá? Então, quando eu tenho a setinha, é uma semirreta. reta. E quando eu tenho um traço em cima, é um segmento de reta. Ok? Ok. Tá bom. Então, ó. Então, o ponto A divide a reta em duas partes iguais. Então, assim temos a semirreta de origem A. passando pelos pontos B, que é a semirreta AB, tá aqui, ó. E a semirreta com origem A passando pelo ponto C, tá? Observe que uma semirreta tem origem, mas não tem fim. Então, ó. Eu posso, né? T e R, ó. E T e Q são retas, são semirretas opostas. Uma é oposta a outra. As semirretas OA e OB, né? OA e OB, são coincidentes. O que que é coincidente? Elas estão... Uma está em cima do outro, só que uma é grande e a outra é uma partidinha só dela. Mas elas estão uma em cima... A menorzinha está em cima da maior. Tá bom? E aí, quando eu tenho... Ó, serve a seguir dois pontos distintos. Então, quando eu tenho dois pontos distintos pertencentes à reta, aí eu tenho um segmento de reta. E aí, o segmento de reta, é o que eu já expliquei anteriormente, dado por um travessão em cima. Então, quando eu tenho uma seta em cima, é semirreta. Então, quando eu tenho uma travessão em cima, é um segmento de reta. Tá bom? Nesse caso, a reta R, a qual pertencem os pontos A e B, é chamada de reta suporte. Do segmento AB. Esse segmento tem um começo e um fim, que são os pontos A e B. Denominados extremos, extremos ou extremidades do segmento. Então, nesse caso do segmento, ele tem início e fim. Então, diferente de uma reta. Ok, gente? Ok. Ok. Então, ó. Medida de segmento e segmentos congruentes. Congruentes é igualdade. Tá? Como o segmento de reta tem início e fim, podemos medir seu comprimento. Então, dá pra gente medir o comprimento, no caso aqui, numa régua, numa trena. Enfim, dá pra medir em várias situações daí. Ó, o segmento AB, né? O segmento AB, apresentado acima, tem medida igual a 3 centímetros. Tá vendo? Se a unidade padrão da medida do comprimento adotada for o centímetro. Pode ser milímetro, pode ser metro, enfim, depende, né? Pois o centímetro cabe três vezes em AB. Indicamos AB igual a 3 centímetros. 30 milímetros. Dá ali, cachorrada. Acho que é totalito. Indicamos AB igual a 30 milímetros. Então, toma cuidado só com as conversões. Porque pode ser o mesmo valor. Só as conversões diferentes. Tá? Os segmentos AB e CD, a seguir, tem a mesma medida. Dizemos, então, que são segmentos iguais. Tá bom? Segmentos consecutivos e segmentos colineares. Os segmentos que têm uma extremidade comum são denominados segmentos consecutivos. Então, por exemplo, é um risco assim, ó. E aqui, ó, por exemplo, eu tenho essa situação aqui, ó. Ó, AB, C, por exemplo, ó. Eles são consecutivos, ó. O AB aqui é consecutivo. O BC, perdão, é consecutivo do AB. Ok? Ok. Então, olha, nesse caso aqui, o exemplo, ó. MN e NP. Então, eles têm o mesmo ponto comum, que é o N. Eles são consecutivos. Tá? E quando eles estão na mesma reta, além de eles serem consecutivos, eles são colineares, eles estão na mesma linha. Colineares é linha. Tá bom? Então, ó, dois segmentos podem ser colineares e consecutivos, ó. Ao mesmo tempo. Então, eles podem ser colineares, mas não consecutivos, ó. Tem um espacinho entre eles. E colineares e consecutivos. Onde é direto aqui. Tudo bem, meninas? Você está aqui? Tranquilo? Sim. Tranquilo? Alguma dúvida? Estou falando. Alguma dúvida? Não. Não? Não. De boa? Não. De boa. Tudo de boa? Sem dúvida nenhuma? Não. Tá bom. Vocês não vão abrir a câmera. Vocês não vão abrir a câmera mesmo, né? Sim. Obrigada.